Fala galera aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Grisado hoje lançou a atualização do patch 8.1, então vou ler aqui para vocês as notas do patch Battle Royale, quais são as novidades? Bola de hamster, atropela e tudo, combina o impulso com o gancho para executar manobras incríveis Usando o mais novo veículo do Battle Royale, o veículo que já tinha sido anunciado na aba de notícias do jogo Máquinas de vendas, agora essas máquinas convenientes dão coisas gratuitas, mas só fornecem um item arma antes de desaparecerem Olha só mano, uma mudança bem grande aí nas máquinas de vendas Armas e itens, bola de hamster Esse veículo com lugar para um é encontrado nos postos avançados de expedição e nas proximidades de esconderijos de saque dos acampamentos pirata Os postos avançados de expedição são aquelas paradas vermelhinhas do Robomira Usa a desempuxadora acoplada e o impulso para subir penhascos ou se balançar nas árvores O piloto fica protegido de dano, isso eu estava com dúvida né, se ia tomar dano ou não Mas a bola de hamster é vulnerável a tiros disparados por inimigo 300 de vida, é bastante vida né, então vai dar para tancar bastante dano Rifle de infantaria, raridade comum removida Eu vi que todo mundo estava reclamando desse rifle da cor cinza né, que estava aparecendo tudo que é baú Enfim, essa raridade foi removida Rifle de assalto pesado Ajustamos a raridade de raro, épico e lendário para comum e comum e raro Nossa, dando base de comum em comum e raro Ajustado para 36, 38 e 40 Manos Manos A AK foi nerfada A AK foi nerfada Todo mundo gostava de usar esse rifle pesado E agora isso foi uma grande modificação Granada grudante Reduzimos o limite das pilhas de 10 para 6 Máquinas de vendas Removemos o custo de materiais A máquina de vendas é destruída após a aquisição de um item Essa mudança na máquina vai ser muito interessante Agora todo mundo vai poder pegar o item de graça na máquina Vai ser totalmente tipo A galera vai se matar para pegar né Máquinas de vendas comuns e incomuns foram removidas Removemos a torreta montada da máquina de vendas lendárias Reduzimos a disponibilidade dos mapas do tesouro em saques de chão De 0,53% para 0,27% E a disponibilidade dos mapas do tesouro em saques de baú De 3,25% para 1,65% E algumas correções de erro nas armas e itens também Jogabilidade Paramento do Battle Royale em diferentes plataformas Combinamos os dados do Xbox One e do PS4 É preciso habilitar a opção para jogar em diferentes plataformas Jogadores que não habilitar essa opção Ficam restritos ao modo criativo e ao modo parquinho Combinamos os dados do Switch e dos dispositivos móveis Anteriormente jogadores do Switch eram combinados com jogadores de diferentes plataformas De Xbox One e PS4 Esperamos proporcionar uma experiência melhor a cada jogo Tanto para jogadores do Switch quanto de dispositivos móveis A motivação é desbloquear o potencial de otimização O que nos permite executar mais listas de partidas Durante uma quantidade maior de horas por dia E ao mesmo tempo dar suporte a mais locais de centro de dados Deixem feedback compartilhando sua experiência conosco Reduzimos a duração do Deve Infinito de 12 para 11 horas Mano Mano Isso aí Eles estão querendo zoar com nós com esse negócio do Deve Infinito Certeza Brincadeirinha Pô Aumentamos a duração do Deve Infinito de 12 Ah mano Tá Eles estão aumentando uma hora a cada patch Enfim Esse Deve Infinito Já é a melhor modificação de todo patch Pelo jeito Agora não é mais 12 horas É 13 horas lá no lobby O crédito de eliminação agora é concedido a última pessoa Que causou dano em casos de desconexão A alta eliminação e eliminações por dano de tempestade Mano Isso é muito bom Muito bom O limite de tempo atual é de 15 segundos Ou seja Mano Se você der o dano no cara Tipo Sei lá 50 de dano E antes de 15 segundos O cara morreu na tempestade Você ganha kill Isso é muito bom Principalmente pra galera que adora bater record de kill e tudo mais E também pro cara que se auto eliminar Tipo sair da partida Tá ligado Ou se matar na granada Enfim Você vai ganhar kill antes de 15 segundos Isso é muito Muito bom Adicionamos efeitos visuais ao sifão Na eliminação Os jogadores agora podem começar a construir assim Que tocam em qualquer coisa depois do lançamento de um canhão pirata É possível dançar segurando um balão Adicionamos um ícone de canhão ao HUD do visualizador de áudio do canhão pirata Os jogadores entram automaticamente no assento do condutor ao entrar num veículo vazio Adicionamos animações personalizadas aos seguintes itens Ataduras, kit médico, poção de escudo pequena, poção de escudo, suco glub e vira-vira Os itens de cura E muitas correções de erro na jogabilidade Eu não vou ler tudo aqui pra vocês Senão o vídeo vai ficar muito longo Mas lembrando que na descrição do vídeo estão as notas O link das notas do patch dessa versão 8.1 Modo por tempo limitado Não tem nome Resumo Boas vindas ao modo a fuga Ah, é o modo a fuga Voltou Voltou Aqui tá bugado, não tá escrito o nome no título Mas enfim, o modo a fuga voltou E isso significa, manos Que o Coringa pode estar retornando muito em breve à loja do jogo Aqui jogadores competem para encontrar uma joia E levá-la para uma van de fuga antes dos oponentes para vencer a partida Detalhes do modo Joias podem ser encontradas em cofres de entrega e suprimentos especiais Localizadas ao longo das extremidades do primeiro ciclo da tempestade A abertura dos cofres é demorada Então certifique-se de que a área esteja segura antes de tentar resgatar uma joia Quatro joias ficam em um jogo no mapa o tempo todo Se o jogador fugir com uma joia Ou se a joia se perder na tempestade Uma nova entrega de suprimento fornecerá uma substituta O cofres volta temporariamente nesse modo Já que é o único veículo terrestre para quatro pessoas Então o carrinho de golfe está disponível no modo a fuga e por tempo limitado Desempenho Corrigimos alguns casos de perdas de pacote Que ocorriam em certos provedores propensos a reordenar pacotes de rede UDP Melhoramos o desempenho de entradas e saídas de arquivos para Xbox One Isso diminui a ocorrência de transmissão atrasada de malhas Corrigimos uma regressão em atrelamentos por conta dos tempos de GPU no Switch Melhoramos o desempenho no Switch ao reduzir as chances de partículas serem ativadas Quando muda o período do dia Otimizamos o cunhal do navio Otimizamos elementos de interface para modos com equipes grandes Melhoramos o desempenho da barra rápida E corrigimos atrelamentos que ocorriam na tela de estatísticas da partida Devido a carregamentos sincronizados de ativos E também mudanças no áudio Adicionamos um áudio novo para balões no ar Reduzimos o volume de sons da destruição de objetos pequenos Cadeiras, camas, cercas, etc Removemos o reverb dos golpes de picareta E removemos os sons do ambiente externo ao planar E algumas correções de áudio também E mudanças na interface Vinculações de teclas As vinculações do teclado agora não categorizadas Para facilitar a alteração das teclas Sistema de marcadores Adicionamos detalhes ao passar o cursor para os marcadores do mundo Com as ações que um jogador pode realizar no marcador entre eles Os detalhes do marcador aparecem quando o retículo é posicionado sobre ele Agora é possível marcar veículos e encontrar itens consumíveis como maçãs Reformulamos a exibição dos marcadores de item para aumentar a legibilidade em todas as plataformas E itens serão exibidos com um ícone grande por um curto período ao serem marcados pela primeira vez Reduzindo quando o jogador mirar perto de onde estão Os marcadores agora são organizados pela distância Reduzimos os marcadores de trajetória do esquadrão para reduzir a obstrução da visão Atualizamos os marcadores do minimapa para corresponder aos marcadores do mundo Em teclados há uma nova opção de vinculação para especificar uma tecla que cria marcadores de perigo Clicar duas vezes no botão do ping cria um marcador de perigo Que não é mais bloqueado por itens no chão Agora é possível criar o marcador de um veículo de forma consistente Agora é possível marcar na forma de arbusto E continue nos dizendo que melhorias vocês querem ver no sistema de marcadores Os nomes do esquadrão e as flechas de equipe agora ficam mais transparentes ao mirar dando zoom Trouxemos de volta a possibilidade de ver todos os desafios atuais de uma partida Isso eu estava com saudade Ganhe tempo no envelopamento Agora é possível aplicar o envelopamento a todos os espaços selecionando Aplicar a tudo ao escolhê-lo no vestiário Habilitamos o controle de câmera e alguns tipos de recompensa ao visualizar os desafios E o painel informações de desafio no lobby agora vem com assistência de grupo Como padrão quando você está num grupo E também muitas correções de erro aqui na interface E no modo replay apenas uma modificação Eles adicionaram os trajetos do ônibus no minimapa E dispositivo móvel Olhem só as mudanças Acrescentamos um recurso de ajuste do disparo automático Para permitir definições por arma E isso já havia sido feito para outras armas Mas agora adicionamos esses recursos para pistolas Adicionamos oclusão às pegadas do Android E melhoramos a qualidade de alguns efeitos sonoros Nos dispositivos móveis e no Nintendo Switch E muitas correções de erro também para quem joga nos dispositivos móveis Mas então é isso galera Essas foram todas as mudanças principais Aqui no Fortnite Battle Royale no patch 8.1 Também tiveram outras mudanças no modo criativo e no modo salve o mundo Mas como eu sempre falo O foco do canal é o Battle Royale Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre essas notas do patch O que você achou disso E também comente o que você está esperando do novo veículo Que foi adicionado hoje aí no jogo E se você gostou do vídeo Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais Mande esse vídeo para seus amigos Também para eles ficarem sabendo de todas essas novidades Aquele seu amigo que adorava jogar com a K Adora jogar com ela Para ele ficar sabendo que ela foi nerfada Tenho certeza que ele vai gostar Ou nem um pouco de saber disso Mas então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E aí E aí E aí